Ae galera, mais um chefão ai viu, vamos lá, é aqui mesmo, certo, vamos lá, ver esse cidadão que vai chegar agora ai certo, pronto, ele já espancou um aqui, disse que eu não vou passar, então bora ver ele chegando ai, bonito, forte, vou tentar forjar aquela arma dele ali, só que ele é cego, certo, sente você pelo cheiro, aí, veram galera, ficar na frente não, que o bicho quando fica nervoso, é problema, olha o tamanho da criança lá, aí vem ele, Maria, e nem me viu mais se desse me visto, vê se ele recebe magia, se pegar nele magia, pega nele, pega, pega, bom, já não vou, Já vou tomar, só essa cacetadação, é isso ai galera, cuidado com o homem do creme, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Covardia né galera, como é que bota um chefão desse, com uma criança dessa aqui, اح é isso, rapaz. É isso aí, meu filho. Você não quer para o meu canal nada? Fazer parte? É um game detonado, quase o mesmo, galera. Se raivou. Vamos ver o que eu estou nessa. Se arrem. Se arrem. Se arrem. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou passar para a galera. Vai, meu filho. Vai ser assim. O que é isso aí, meu filho? O que é isso aí, pai? O que é isso aí? O que é isso aí? Vamos lá, meu filho. O que é isso aí, meu filho? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Tá indo, meu filho. Vamos lá. 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 Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.